Tudo começou depois do projeto da Lei Paulo Gustavo, que nós fizemos uma apresentação no teatro ao convite do Everton. A gente fez uma participação especial com dança afro-brasileira. Eu fiz esse projeto do Paulo Gustavo e ele me convidou para que vocês não apresentam essa dança no teatro. Depois que a gente apresentou, ficou muito bonito toda a apresentação que teve no teatro. Eu e Everton sentamos e falamos, vamos fazer alguma coisa a mais? Aproveitar essa dança e fazer alguma coisa? Aí surgiu a ideia da Consciência Negra, o dia da Consciência Negra, que seria agora dia 20 de novembro. Então a gente começou a idealizar o projeto, conversar, foi montando todo o esquema e está dando certo até agora. Então nós convidamos a Gisele Santos, que ela já está acostumada a fazer o desfile da Beleza Negra. Então ela foi uma convidada nossa e ela vai participar com o desfile da Beleza Negra. Nós convidamos o Tiago Caldas, da capoeira. Então vai ter uma roda de capoeira que tudo tem a ver com isso. Aí a Gisele Torres vai entrar com comida. Comidas típicas e porções também. Vai ter bobó de camarão, acarajé e vai ter cerveja também e porções para o público que estiver lá. Aí também nós convidamos o pessoal de Postos de Caldas, os ogãs de Postos de Caldas, que vão vir com a tabaque. Vão tocar a tabaque, fazer uma apresentação do culto africano. Ter também uma confecção, uma oficina de boneca abaiomi. Quando os navios negreiros vinham para o Brasil, os escravos vinham todos acorrentados, nas partes mais baixas do navio, com os filhos, os homens, mulheres. E era muito sofrido. E as mães, para apaziguar, para amenizar o sofrimento das crianças, confeccionavam algumas bonequinhas. Elas cortavam um pedaço da saia e faziam bonequinha. Chama boneca abaiomi. Então, a Fabiola de Postos de Caldas vai vir e vai fazer a sua oficina. Essa bonequinha tem um significado. Então, quando você faz a bonequinha, você dá para uma pessoa. Então, no dia do evento nosso, as próprias pessoas irão fazer a bonequinha e doar para alguma outra. Esse desfile vai ser um desfile bem diferente dessa vez. É um desfile que a gente continua com o padrão nosso, de não ter padrão, de quebrar esse padrão de modelo que tem que ser magra, loira, dos olhos claros. Então, a gente quer quebrar um pouquinho esse padrão e trazer a beleza negra para a passarela. A beleza negra é de todas as idades, de todas as cores e misturas para a passarela, onde vai ter todo tipo de idade e todo tipo de cabelo, todo tipo de maquiagem e de roupa. É um evento que eles ficam esperando o que a gente vai colocar na passarela, o que tem de diferente. Inclusive, esse ano a gente tem uma coisinha diferente para mostrar na passarela para todo mundo que está esperando. Débora de Postos de Caldas, que vai vir interpretar a boneca preta. Então, ela vai fazer um entretenimento entre as pessoas. Vai ficar circulando no meio do pavilhão. Nós convidamos algumas pessoas da cidade, vai ter uma mesa redonda. Então, elas vão ser todas negras e elas vão falar sobre os preconceitos que elas tiveram, o que elas enfrentaram na vida por isso. Então, além disso, vai ter um curta-metragem sobre a direção da Helena Ansani e do Marcelo Matheus Piva. Essa data é um dia, assim como todos os outros, mas nós temos um dia em especial, que nós vamos trabalhar ali nesse evento da consciência negra sobre respeito, sobre empatia. Eu friso que as duas principais palavras que nós teremos nesse dia é respeito, consciência e empatia. Então, as pessoas que estarão ali nos acompanhando nesse evento do Dia da Consciência Negra, será um momento de muita reflexão, também de arte, de cultura, mas principalmente de consciência e de reflexão. Um período muito triste, um período de escravidão. São pessoas, nós somos pessoas. Então, a forma em que fomos tratados, em que as pessoas foram tratadas, é uma questão mesmo, esse dia de consciência, de luta por direitos. E essa mesa redonda, ela será mediada pelo nosso querido professor Paulo Davi. Então, vai ser um momento mesmo bem sério de conscientização. Então, uma composição de seis integrantes da mesa redonda. César Augusto Raimundo, Baba Lurixá, Maria Aparecida Ponciano, professora aposentada, que será a nossa homenageada no dia, Claudiana Donizete de Souza Rodrigues, psicóloga clínica racializada e pedagoga, a Lilian Maria Almeida de Andrade, professora de inglês e empresária, o doutor José Augusto Bueno Alves, advogada especialista em direito do trabalho, e a Líndia Nara Elérin Faustino. Teremos fotografias do artista francês Jean-Baptiste Dupré. Nós teremos também um painel artístico, elevando a beleza negra. E também teremos um painel um pouquinho mais impactante, mostrando a questão do racismo. Então, nós teremos algumas pessoas negras sofrendo essa questão do racismo, do preconceito. E esse painel histórico, esse mural histórico, essas fotografias, essas imagens, foram selecionadas pelo nosso amigo Donizete, ele que organizou toda essa parte dessas imagens. Então, ele foi um grande parceiro aí que também está conosco, Donizete Sproviere, nessa organização do evento todo. O nosso evento da Consciência Negra tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Andradas e também da Associação Amigos da Cultura de Andradas, no qual nós queremos agradecer o apoio. E também o patrocínio de inúmeras empresas. Nós teremos no dia aí a participação do nosso querido Arnaldo, ele que estará aí fazendo o nosso mestre de cerimônia, o nosso grande amigo Arnaldo. Também teremos a participação de três cantores andradenses, a Andressa, o Álvaro e a Pâmela, que estarão também aí agregando o nosso evento da Consciência Negra na parte musical. Depois, né, de toda essa parte conscientizadora, reflexiva, dessa parte mais séria do evento, e também a parte artística, cultural, as apresentações, as linguagens artísticas afro-brasileiras, nós também teremos um momentinho ali um pouquinho mais descontraído, né? Encerrando o evento, nós teremos a participação do grupo Samba Amore, aqui de Andradas, que também fará a apresentação e complementará esse grande evento nosso. E também o pessoal da Praça de Alimentação, a Gisele Torres, o pessoal da Cantina Baiana, o pessoal da Elite do Shoppe, também estarão conosco aí participando. Nós teremos também depois um choppinho, uma cervejinha, para todos que estiverem lá conosco participando. E eu convido a todos no dia 20 de novembro, às 16 horas e entrada gratuita.